Som Teste Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Estamos para dar início ao último dia da novena Em honra de São Miguel Pelas graças deste arcanjo Chefe dos anjos Vamos pedir ao Senhor que atenda as nossas súplicas E os nossos justos desejos Você que nos acompanha pelas redes sociais Compartilhe também o link desta Santa Novena Em honra de São Miguel, o nono dia São Miguel vem nos proteger São Miguel vem nos proteger Vinde ó Deus em meu auxílio Socorre-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Aleluia Eterno autor do mundo E o céu e o mar guiais Segundo as nossas obras Rei justo nos pagais O Espírito soberbo O Espírito soberbo As trevas condenastes Com muitos companheiros E aos anjos bons firmastes Tais anjos Tais anjos enviai-nos E dai-lhes por missão Guiar os nossos passos Até a salvação Que venham consolar-nos Mostrar-nos vosso amor Guiar-nos para o bem Vencendo o tentador Guiar-nos pelos anjos Ó Deus durante a vida Por sua mão nos levem A glória prometida A vós Deus o netrino Louvor e todo o bem Possamos com os anjos Nos céus vos ver Amém Salmo 149 Juntos na antífona Deus Santo Senhor Os anjos os louvam Nas alturas Dizendo a uma só voz A voz Ó Deus o louvor Cantai ao Senhor Deus Um canto novo E o seu louvor Na assembleia dos fiéis Alegre-se Israel Alegre-se Israel em quem o fez E seão se rejubile no seu rei Com danças glorifiquem o seu nome Toquem arpa e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor Porque de fato o Senhor ama o seu povo E coroa com vitória os seus humildes Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca E espadas de dois gumes em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas agemas os seus reis E seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Deus Santo, Senhor Os anjos os louvam nas alturas Dizendo a uma só voz A voz, ó Deus, o louvor Pode assentar-se para ouvirmos um trecho Do livro do Apocalipse Capítulo 12, versículos 17 Em diante Houve então uma batalha no céu Miguel e seus anjos Guerrearam contra o dragão O dragão lutou juntamente com os seus anjos Mas foi derrotado E não se encontrou mais o seu lugar no céu E foi expulso o grande dragão A antiga serpente Que é chamado Diabo e Satanás O sedutor do mundo inteiro Ele foi expulso para a terra E os seus anjos foram expulsos com ele Ouvia então uma voz forte no céu Proclamando Agora realizou-se a salvação A força e a realeza do nosso Deus E o poder do seu Cristo Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos Aquele que os acusava dia e noite Diante do nosso Deus Eles venceram o dragão Pelo sangue do cordeiro E pela palavra do seu próprio testemunho Pois não se apegaram à vida Mesmo diante da morte Por isso Alegra-te, ó céu E todos os que viveis nele Mas ai da terra e do mar Porque o diabo desceu para o meio de vós E está cheio de grande furor Pois sabe que lhe resta pouco tempo Palavra do Senhor Graças a Deus Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvimos Jesus Cristo, ouvimos Jesus Cristo, atendei-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa, que sois o único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da Cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe São Miguel, nosso advogado São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós, Senhor Rogai por nós, ó glorioso São Miguel Arcanjo Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Oremos Senhor Jesus Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina A juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos da eternidade Vós que viveis reinais por todos os séculos dos séculos Amém Oração de São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe Deus instantemente o que pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai ao inferno Satanás E os outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém São Miguel Rogai por nós Ó São Miguel glorioso Rogai por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Rainha dos Anjos E do Arcanjo São Miguel Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém A alegria do Senhor seja a vossa força Irem em paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Nossa Senhora Rainha dos Anjos São Miguel E assim encerramos a nossa novena Em honra de São Miguel Que as súplicas que apresentamos por sua intercessão Sejam acolhidas pelo Altíssimo Amém 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 Obrigado.